Fala galerinha do mal, como é que você está? Você está ou não está? Hoje um exercício especial para você que é acrobato, para você que tem vontade de saltar, simplesmente de saltar e para ir mais longe. Exercício fácil, mas longo, que vai fazer trabalhar bem as suas pernas. A gente vai fazer uma combinação de três exercícios. Tem o squat, ok? Não vamos colocar muita carga, 20 repetições. Depois vamos contar mais 12 pequenas repetições embaixo. Ficamos mais 10 segundos e depois faremos mais 20 squat sotê. Esse aqui com o braço, especialmente para acrobacia. Então estou aqui saltando desse jeito aqui, tá bom? Então 20, a gente faz 20 squat com peso, 10 e 10, mais a barra faz 40 quilos. Não precisa ser muito pesado porque a sequência é longa. Então como ela vai ser bem longa, vai trabalhar bem. E aí vocês vão ver, vocês vão me contar depois, como é que vocês vão começar a saltar mais alto. Tamo junto? É nóis que heróis, vamos trabalhar! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.